Pessoal tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre a faca Brutale 3 que é essa daqui Tudo bem? Então essa daqui é a faca Brutale 3 com textura Cabo em Itaúba E pinos parafusados no caso, o cabo ele é parafusado a lâmina Sendo assim ela é removível A Brutale 3 pessoal, essa faca aqui em particular ela é feita em aço 5160 Possui 4,8 milímetros de espessura Um desbaste partial flat E a logo Dickman a laser aqui do lado Número 002 porque até hoje só foram vendidas duas dessas facas aqui Essa aqui é uma que já está vendida também Ela tem então desbaste partial flat como já citado Ela já está afiada, vamos mudar de ver na câmera né Vamos falar do tamanho total dela pessoal De tamanho total essa lâmina tem 41,5 centímetros Aonde apenas lâmina ela tem 28 e a área de fio também 28 A lâmina a gente considera até aqui no Naguá Apenas cabo ela tem 13 centímetros então Com aço 5160, uma têpera seletiva Uma excelente faca primária pessoal Então é isso aí Quem está interessado em adquirir entra em contato comigo pelo Whatsapp Beleza? Até mais Todas as facas da cutelaria Dickman agora Vão passar a ser fabricadas em aço 1070 Com uma espessura que vai variar de 2 a 6 milímetros de espessura Ok? Sendo assim o cliente ele pode escolher Se ele quer a faca mais grossa, mais fina Isso é muito legal Porque antes eu só tinha a possibilidade do 4.8 milímetros Agora eu tenho a possibilidade do 2 ao 6 Beleza? E nossa, inúmeros modelos pessoal Com textura, sem textura, certo? A têpera sempre sendo a seletiva Irei manter esse padrão Têpera seletiva é muito legal Tendo a possibilidade de cabo parafusado, tá? Com pino maciço em aço Ou pinos em cobre A corneia vocês estão vendo aqui Tem uma com pino em cobre aqui Pino parafusado Pino maciço nessas aqui não tem nenhuma Mas vocês sabem como é que fica o pininho cromado Aquela coisa toda, né? Então é isso aí E aí O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer?